Você sonhou com um vulcão? O vulcão trata de afloramento de emoções muito intensas. Emoções bastante negativas estão vindo à flor da pele do sonhador se ele vê um vulcão ameaçando entrar em erupção. Mas se está tudo bem na sua vida e você não tem nada de tão negativo que está mexendo com a sua pressão arterial. Então, se você vir um vulcão em erupção ou ameaçando entrar em erupção no sonho isso está querendo dizer que as coisas elas mudarão e que a sua criatividade será posta à prova porque as coisas tendem a mudar positivamente a partir da extinção do antigo para o ressurgimento, para o vislumbramento de coisas novas de eventos novos na vida do sonhador. Mas isso, se estiver tudo bem. Porque o vulcão lá no sonho está prometendo tirar as coisas do lugar para trazer a renovação. Agora, no caso de a pessoa estiver enfrentando algum problema ou problemas nas áreas da sua vida e ela sonha com o vulcão esse sonho está falando que as emoções estão vindo à flor da pele mas também que tão logo isso será resolvido. Por quê? Porque na vida de vigília, quando um vulcão vem à tona quando ele entra em atividade, as coisas se resolvem. Também o antigo dá lugar ao novo e nada é como antes a partir de uma erupção vulcânica não é mesmo? Então, quando a pessoa sonha com um vulcão ela está tendo também o aumento da pressão arterial. Quem sonha com água a água quando está subindo no sonho seja água do mar ou água de rio quer dizer que a pessoa tem trazido as emoções à flor da pele o acentuamento das suas emoções tem vindo à flor da pele mas quando o vulcão aparece para ilustrar essa pressão arterial essa elevação das emoções do sonhador o vulcão já está tratando de coisas mais negativas de coisas mais difíceis de se controlar e já envolvem mais pessoas e algum tipo de disputa mas já quando a água ela vem em sonho para igualmente mensurar a pressão a pressão a elevação de sentimentos então eles estão tratando mais de coisas que envolvem mais a família eles estão mais ligados a sentimentos de menor intensidade e não não incluem necessariamente a raiva ou o ódio quem tem problemas aí com adversidades ferrenhas pode sonhar com vulcão em erupção ou não e quem sonha que está tendo problemas familiares ou problemas que envolvem relacionamentos sociais pode vir a sonhar que a água do mar está subindo ou que as águas dos rios estão transportando prezado internauta se você teve sonhos nesse sentido deixe nos comentários que eu terei maior prazer em interagir com você deixe o seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem eu terei o maior prazer em analisar o seu sonho e falar sobre ele tá e bote também um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou ao meu canal isso quer dizer que você vocês são os sonhadores mais amados do cosmos porque o meu trabalho aqui no youtube eu faço sempre com muito amor gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos e aí Obrigado.